Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um momento com Emmanuel. Hoje iremos ler um texto do nosso querido Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna. A lição é a 127 chamada Chamamento Divino e ela assim nos diz, disse ao seu servo sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Jesus, Lucas 14, 21. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. A quem se diga errado em excesso, a quem se afirme sob fardos de remossos e culpas, a quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtudes, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço do levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima da boa nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerriguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Chamamento divino, lição tocante, não é? Lição que nos chama ao serviço. Sempre é tempo de servir, sempre é tempo de ajudar, sempre é tempo de crescer em direção ao alto. Somos nós, os pobres, os aleijados, os cegos e mancos. Somos nós que temos muita teoria e na hora da prática colocamos inúmeras desculpas para não pegar na charrua. Ainda somos espíritos em desalinho, equivocados, iludidos pelo materialismo e, na maioria das vezes, preguiçosos. Sim, preguiçosos. Buscamos as teorias, buscamos o brilho das palavras bonitas, mas quando precisamos agir dentro daquilo que falamos, recuamos, arrumamos desculpas, desistimos. Dizemos que somos impotentes, inválidos, incapacitados. É a nossa preguiça espiritual. Aquela que nos impede de trilhar o caminho da retidão, da porta estreita, da mudança interior. Como nos diz a lição, pobres de virtudes, aleijados de sentimento, coxos de raciocínio e cegos de conhecimento superior. São chamados à edificação da era nova, sim. Deixando de nos tocar pelo evangelho, fazendo a nossa mudança interior, trabalhando efetivamente em prol do nosso soerguimento, seremos, como diz a lição, cooperadores da grande causa. Onde estejamos, da forma como estejamos, com os recursos que temos, podemos e devemos sempre servir. Se Deus está nos chamar para o trabalho, basta querermos. Se estamos caídos na lama dos vícios, do desequilíbrio, se estamos com poucos recursos, se estamos nos sentindo ínfimos diante da grandeza dos céus, façamos algo, trabalhemos. O serviço é a porta da redenção, da evolução, da reparação. Lembremos que Jesus veio para os doentes, todos nós somos doentes, doentes da alma, doentes do corpo, somos espíritos em evolução. Caímos com frequência, erramos em demasia, temos inúmeras fraquezas, mas não podemos permanecer no charco, alegando falta de forças ou sendo vitimistas. Deus nos chama ao serviço do bem, meus irmãos. Lembramos que cada um, segundo suas obras, mais cedo ou mais tarde, teremos que levantar, reparar os nossos erros. E isso se dará pelo serviço, pelo serviço de amor ao próximo, que Deus está a nos oferecer a cada segundo. Jamais colheremos o que não plantamos. É primordial que coloquemos a teoria na prática, que vivenciemos o Cristo em suas lições. Saiamos da sombra, da preguiça, da inércia. Nossa deficiência somente cessará através do servir. Busquemos a nossa cura, nosso crescimento espiritual, através do trabalho, do consolo, do levantar os caídos. E assim fazendo, estaremos ajudando a nós mesmos. Estaremos também trazendo o consolo aos nossos corações. Através do atendimento ao chamado do alto, estaremos nos elevando rumo às esferas superiores. Este, meus irmãos, é o nosso momento Emmanuel de hoje. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Muita paz e até a próxima. Muita paz e até a próxima. Muita paz e até a próxima. Muita paz e até a próxima.